Capítulo 5 A estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar Para todos os viciados em soneca Se você pensar de verdade a respeito, pressionar o botão de soneca de manhã nem faz sentido É como dizer, odeio acordar de manhã, então faço isso de novo, de novo e de novo Dimitri Martin Eu gostaria mais das manhãs se elas começassem mais tarde Desconhecido Primeiro, deixe-me apenas dizer que se não fosse por essa estratégia que estou prestes a compartilhar com você Eu ainda estaria dormindo Ou tirando uma soneca Enquanto meu despertador toca toda manhã E o que é ainda mais prejudicial Continuaria aderindo à minha antiga crença limitadora Dizendo que eu não era uma pessoa matinal Tem sido dito que ninguém na verdade gosta de acordar cedo Mas que todos amam a sensação de ter acordado cedo É um pouco parecido com fazer exercícios Muitas pessoas se esforçam para ir à academia Mas todos nós amamos a sensação de ter ido à academia Acordar cedo, sobretudo quando se tem um propósito Sempre faz com que você comece se sentindo capacitado para seu dia Aumentando seu nível de motivação ao acordar NMA A maioria de nós, quando o despertador toca a cada manhã É acordada de um sono profundo Deixar o conforto de nossas camas é a coisa menos atraente a se fazer Se você fosse classificar seu nível de motivação em relação a acordar Também conhecido como seu nível de motivação ao acordar NMA No momento em que o despertador começa a tocar incessantemente Em uma escala de 1 a 10 10 sendo estar pronto para acordar e abraçar o dia E 1 significando que você não quer nada mais do que voltar a dormir A maioria de nós, provavelmente, classificaria nosso NMA Como perto de 1 ou 2 É perfeitamente natural, quando você ainda está meio dormindo Querer pressionar o botão de soneca e continuar dormindo O desafio é Como você dá a si mesmo a motivação necessária para acordar cedo e criar um dia extraordinário Quando seu nível de motivação ao acordar está apenas no 1 ou 2 quando seu despertador toca A resposta é simples Um passo de cada vez Aqui estão meus 5 passos simples à prova de soneca para fazer acordar de manhã Até mesmo cedo, mais fácil do que nunca Passo 1 Estabeleça suas intenções antes de deitar A primeira chave para despertar é lembrar-se disto Seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último pensamento que você teve antes de ir para a cama Por exemplo, todos tivemos noites nas quais mal conseguíamos adormecer Porque estávamos empolgados demais para acordar na manhã seguinte Fosse véspera de Natal, a noite anterior ao seu aniversário, seu primeiro dia na escola, o começo de um novo emprego ou a saída para as férias Assim que o despertador tocava, você abria os olhos com entusiasmo e empolgação para sair da cama e abraçar Por outro lado, se seu último pensamento antes de ir para a cama foi algo como Não consigo acreditar que preciso me levantar em 6 horas, estarei exausto de manhã Então seu primeiro pensamento quando o despertador tocar deverá ser algo do tipo Oh meu Deus, já se passaram 6 horas, só quero continuar dormindo Portanto, o segredo é decidir e criar toda noite, conscientemente, uma expectativa positiva para a manhã seguinte Para ajudar nisso e conhecer as palavras exatas a se dizer antes de ir para a cama Para criar suas intenções poderosas, faça o download gratuito das afirmações da hora de deitar do milagre da manhã Em www.miraclemorning.com.br Passo 2 Coloque seu despertador no outro lado do quarto Se você ainda não o fez, coloque seu despertador o mais longe possível da sua cama Isso o obriga a deixar a cama e colocar seu corpo em movimento Movimento gera energia, portanto, quando você se levanta e sai da cama, isso o ajuda naturalmente a acordar Se você deixa o despertador ao lado da cama, então, ainda está em um estado de sono parcial quando o alarme toca E isso torna o acordar muito mais difícil Tenho certeza de que você se identifica com rolar na cama, ainda meio adormecido E desligar o despertador sem sequer se dar conta de que ele tocou Sei que em muitas ocasiões cheguei a convencer a mim mesmo de que meu despertador era apenas parte do sonho que eu estava tendo O simples ato de obrigar a si mesmo a sair da cama para desligar o despertador Aumentará instantaneamente seu NMA de NMA1 para NMA2 No entanto, você, provavelmente, estará mais sonolento do que desperto Portanto Passo 3 Escove os dentes Eu sei, eu sei Sério, Raul, você está me mandando escovar os dentes? Sim O ponto é que você está fazendo coisas impensadas nos primeiros poucos minutos E apenas dando ao seu corpo tempo para acordar Portanto, depois de desligar o despertador Vá direto até a pia do banheiro para escovar os dentes E jogar um pouco de água quente ou fria no rosto Esta atividade simples aumentará seu nível de motivação ao acordar de NMA2 para NMA3 ou NMA4 Agora que sua boca está com aroma de menta, é hora de... Passo 4 Beba um copo cheio de água É crucial que a primeira coisa que você faça seja se hidratar toda manhã Depois de 6 a 8 horas sem água Você estará moderadamente desidratado E a desidratação provoca cansaço Muitas vezes, quando as pessoas se sentem cansadas Em qualquer horário do dia Tudo de que precisam é de mais água E não de mais sono Comece pegando um copo d'água Ou você pode fazer o que eu faço Encha-o na noite anterior Para que já esteja ali para você de manhã E beba-o o mais rápido que seja confortável para você O objetivo é reidratar seu corpo e sua mente O mais rápido possível Para repor a água da qual você foi privado Durante as horas que passou dormindo Quando você bebe um copo d'água e se hidrata Seu nível de motivação ao acordar Passa de NMA 3 ou NMA 4 Para NMA 4 ou NMA 5 Passo 5 Vista suas roupas de ginástica Por último, mas não menos importante Vista suas roupas de exercício Para que você esteja pronto para sair do quarto E começar imediatamente seu milagre da manhã Algumas pessoas preferem começar o dia pulando no chuveiro Mas acredito que devemos merecer Nossa chuveirada matinal suando primeiro Exercícios matinais são cruciais Para maximizar seu potencial Pois o colocam em um estado de pico mental Físico e emocional Para que você possa ganhar o dia Falaremos sobre exercícios mais aprofundadamente No próximo capítulo Executar esse espaço simples Leva apenas cerca de 5 minutos E quando você os realiza Seu nível de motivação ao acordar Deve alcançar naturalmente NMA 5 ou NMA 6 Nesse ponto Muito menos disciplina é necessária Para permanecer acordado para seu milagre da manhã Se você fosse tentar assumir esse compromisso Quando seu despertador tocou Enquanto estava em NMA 1 Seria uma decisão muito mais difícil de ser tomada Eis uma revisão rápida da estratégia de 5 passos A prova de soneca para despertar Para tornar significativamente mais fácil acordar e permanecer acordado 1 Estabeleça suas intenções na noite anterior Este é o passo mais importante Lembre-se Seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último que você teve antes de ir para a cama Portanto, assuma a responsabilidade de criar empolgação genuína para a manhã seguinte Toda noite antes de se deitar 2 Coloque seu despertador do outro lado do quarto Lembre-se Movimento gera energia 3 Escove os dentes Use enxaguante bucal para um gás extra 4 Beba um copo cheio d'água Hidrate-se o mais rápido possível 5 Vista suas roupas de ginástica Faça por merecer sua chuveirada matinal Dicas bônus do milagre da manhã para acordar Tenha em mente que, apesar de essa estratégia ter provado funcionar para milhares de pessoas Estes 5 passos não são a única maneira de tornar mais fácil acordar pela manhã Eis algumas outras dicas que ouvi de colegas praticantes do milagre da manhã Afirmação da hora de ir para a cama do milagre da manhã Se você ainda não o fez, pode parar um minuto agora para ir a www.miraclemorning.com.br E baixar o download gratuito das afirmações da hora de deitar do milagre da manhã Reenergizantes e definidoras de intenção Coloque um timer na luz de seu quarto Um dos membros da comunidade The Miracle Morning coloca um timer na luz de seu quarto Você pode comprar um timer para equipamentos online em uma loja de equipamentos Quando o despertador dele toca, a luz do quarto acende Que ótima ideia! É muito mais fácil cair de volta no sono quando está escuro De modo que fazer com que as luzes se acendam Diz para sua mente e para seu corpo que está na hora de acordar Usando ou não um timer Assigure-se de que a primeira coisa que fará quando o despertador tocar Será acender a luz Coloque um timer no aquecedor do seu quarto Outra fã do milagre da manhã disse que no inverno Ligava o aquecedor do quarto em um timer programado para funcionar 15 minutos antes de ela acordar Ela mantinha o quarto frio à noite, mas quente para quando acordasse Para que não ficasse tentada a se arrastar de volta para debaixo das cobertas Para evitar o frio Ela garante que fez enorme diferença Sinta-se livre para acrescentar coisas ou customizar sua estratégia à prova de soneca para despertar E se tiver qualquer dica que esteja aberto a compartilhar Eu adoraria ouvi-la Por favor, sinta-se à vontade para me contatar diretamente na comunidade da Miracle Morning no Facebook em www.mytmmcommunity.com É tudo uma questão de ter uma estratégia eficaz, pré-determinada, passo a passo para aumentar seu nível de motivação ao acordar pela manhã Não espere para fazer isso Comece hoje à noite lendo as afirmações da hora de deitar do milagre da manhã Colocando seu despertador no outro lado do quarto Colocando um copo d'água em sua mesa de cabeceira E comprometendo-se a dar os outros dois passos de manhã Colocando um copo d'água em sua mesa de cabeceira E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí